Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flores e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin do Invasor Elite. Deixe o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, já aproveita e usa o code Pai do Fred na loja. Bora que bora pra partida! Mano, a skin do Invasor Elite é muito insana, tá ligado? Eu gosto de ser insana demais, bro! Vamos ver aqui, tira isso aqui, nice! Nossa, eu tomei lagadinho hoje, hein? Misericórdia! Ai, ferrou! Tem um cara aqui. Ui, matamos! Boa! Tivemos 60, ui, ferrou! Matamos! Meu Deus do céu, Berg! 40, 40, não! Deixe de vida! Meu Deus do céu! Vamos, vamos, vamos! Boa! Agora pega o sprayzinho! Nice! Vamos, vamos, vamos! Espreios, 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 espreios! Nice! Ai, já se recuperamos, tá ligado, família? Vamos vir aqui falar com o NPC! Vixe, mano! Já começou a atirar, meu Deus do céu, bro! Vou pegar o chudão! Os tacos vão voltar! Só preciso descobrir... Ah! Tem cara, bro! Misericórdia! Calma aí, calma aí, calma aí! Meu Deus! Ui, eu acho que eu vi ele ali! Nice! Matamos! Boa demais, família! Vamos vir aqui! Oi, é uma ágira! Luba, saldoa! Nada aqui! Oxe, cadê esse baú, então? Ah, eu acho que ele tá... Aqui, né, ó! Vamos ver nada! Nada aqui também! E nem aqui! Meu Deus do céu! Vamos, 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 vamos! Pula! Ninguém! Achei que eu tinha visto alguém construindo ali! Vamos entrar aqui na casinha! Nice! Nada aqui! Nada aqui! Vamos pegar esse aqui! Pega a madeirinha! Vamos, 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 vamos! Boa, boa! Boa, boa! Vamos vir aqui pra safe! Vamos vir aqui com os javalis, montando javali! E aí, javali! Tchau, boa, meu parceiro! Boa! Boa! Vamos chifrar ali! Nossa! Vamos, 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 Vaza. Pegar o carrinho aqui. E boa! Agora vaza. Boa, conseguimos vazar. Vixe, tem cara ali, ó. Já foi recém construída. Ai! Misericórdia. Olha o lag, olha o lag, olha o lag. Que erro. Não, não vai cair. Ai, ele caiu, véi. Olha esse Bills, mano. Dá um Bills. Oxi. Não, sai do carro. Não. Meu Deus do céu. Matamos. Ai, a gente não tem parede blindada. Eu achei que tinha. Boa, agora segura. Boa. Ah, tem cara aqui, bro. Vamos tentar vazar, tá ligado? Boa. Pega esse carrinho aqui. Olha, olha, olha. Mano, como que já consegue destruir um pneu, velho? Poxa, o que é que é que é aquilo? Ah, não, mano. Boa, boa. Agora sim, a gente vaza. Agora que a gente voltou a ficar puro. Oxi. Alguém entendeu? Alguém, alguém? Sem explicação? Ah, ok. Olha aqui, bro. Me chamando. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Agora pega e vaza. Meu Deus do céu. Oxi, não foi, bro. Nice. Vazamos, bro. Pegamos o Kami Kami Hali, ó. Metemos o pé. Boa. Nada aqui. E nem aqui, bro. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Boa. Desliza. Nada aqui. Vamos abrir o baú aqui. Ô, louco, bro. Tira aqui, vamos vir aqui no ar. Boa. Ai, meu Deus. Nice. Agora bora vir aqui nesse Star Wars. Nada aqui. Os anuvers vão vir aqui. Nada. Aqui também nada. Será que tem caçada aqui? Não. Acho que tem lá pra baixo. É, tem lá pra baixo. Vamos ver o artículo 13. Ui. Vamos ver. Olha o baúzinho. Derruba ali. Nossa, vai acertar nem do PC. Ainda bem que não acertou. Que susto. Eu achei que era um cara. Vamos ver. Vamos ver aqui. Nada. Vamos esperar a próxima safe. Nossa, já tá a minha tempestade ali, bro. Calmou, 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 calmou. Ai, encerrou. Ai, não foi em mim. Glória a Deus. Será que a gente tenta pegar resto? Olha o cara ali. Já usou dois Kame Kamehameha, bro. Meu Deus do céu. Aí, vamos esperar. Kamehameha. Nice, tem. Agora vem... Ih, derruba. Ai. Meu Deus do céu. Não, agora ferrou. Ai, sim. Ai, meu Deus do céu. Eu também tenho, tá? Não, você vai voltar aqui agora. Não é o bichão? Ui, já morreu, bro. Já morreu. Morreu já. Que louco. Não deu nenhum cheiro. Não sei se eu tirei ele de bosta. Vamos, calma essa carruagem. Vamos vim pra cá. Não tem ninguém no raio, ainda bem. Vixe. Misericórdia. Insusto. Meu Deus, queria tentar usar Kamehameha com ele, mas não vai dar certo Acho que eu vou ter que usar o Vaza, Vaza, Vaza Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu demais aí, irmão Mas é que hoje não vai dar pra ficar Se recupera aqui, né Ah, meu Deus do céu, ele já apareceu aqui Jesus amado, deve ser o cão Se ele transportou Nossa Olha, 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 olha E além disso, eu tô indo pra fora da safe Olha que magnitude Ah não Olha, ainda erra o tiro Usa carne Boa Recarrega os bagulho Recarrega os bagulho Bora, vim pra safe Olha, olha, olha o cara ali, bro A gente vem aqui E agora espera, tá ligado? Um momento Olha o cara ali, bro Olha o cara ali, bro Tem cara ali também Vou arrumar uma briga com esse cara aqui Parece que eu já tô motivado, bro Mega Mega Misericórdia Que tirão Não O cara foi muito cagado nesse tiro E olha que nem foi ele Errou Ai Eu vou arriscar Ah, tem cara aqui Ui, agora que ferrou Tem item É a única opção Ainda bem Vazou Perdi o Kamehameha também Tô ferrado Que ironia do destino Oh, meu Deus Ainda caiu no teto da casa Jesus, amado Como que eu tô sobrevivendo a isso? Daí Jesus fala Nem eu sei Ah Olha Olha Jesus Não, Jesus Alguma coisa, né Jesus Por favor, né Assim não dá A partida inteira Eu tô sendo perseguido Quebrou aquela ali Pega essa R aqui Até porque a gente Não tem muita coisa, né Espera menos Vai recarregar e bora pra sempre Vamos tentar ir pra lá Olha Ai Ai, ui, 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 ui Meu Deus do céu Olha a mirinha desse Nilfato CB Meu Deus Puta merda Bro Não, a mirinha desse cara Não tá escrita Tá ligado? Então guys Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau